Você já ouviu falar de volante de inércia? Volante de inércia foi um conceito criado por James Watt e envolvia uma roda, basicamente um volante, onde a inércia não escapava. Então, lembra daquele jogador nas Olimpíadas, aquele atleta que pega aquela bola com aquela corda bem pesada, gira, gira, gira e solta ela? Basicamente, pense naquilo, só que sem a bola ir para fora, sem o cara soltar a bola. Ali, ele deixa a inércia escapar. E no caso do volante de inércia, a inércia não escapa, porque ela fica contida dentro de um volante. Só que, obviamente, você tem dentro da ciência, dentro da física, você vai ter a fricção. Você vai ter uma fricção que vai impedir com que a roda continue girando. Agora, imagina se esse conceito, se essa roda estiver dentro do vácuo, ou seja, não tem atrito, não tem fricção. Então, ela vai sempre continuar girando numa velocidade. E se você colocar mais velocidade, ela vai girar ainda mais veloz. Agora, imagina esse conceito fora do vácuo, ou seja, no ar normal, com um determinado atrito, mas, enfim, dentro do ar normal. Imagina, só que a gente não vai pensar num volante pequenininho, não. Vamos pensar num volante gigantesco, pesando toneladas. Imagina, sei lá, 5 mil toneladas, essa roda, e ela fica suspensa num pilar, tá? Imagina esse conceito. Fica suspensa num pilar e ela pesa muito. Ela é bem grande, tem uma, sei lá, uma amplitude ali, uma largura de 20 metros. É um troço gigantesco. E aí, alguém vai lá e te pede pra você girar essa roda, girar esse volante. Bom, pra começar, que você vai olhar, você vai falar, cara, impossível, eu não consigo girar isso. Na verdade, você vai conseguir, né? Mas você vai conseguir bem pouquinho. E, provavelmente, no teu primeiro esforço, isso vai se mexer um milímetro. Mas aí, você vai continuar empurrando, continuar colocando força naquilo, e vai mover dois milímetros. E num outro esforço também muito grande, você ali suando, você consegue finalmente chegar a um centímetro. Passada meia hora, você já conseguiu rodar um metro. E depois de bastante tempo, você começa a ver que ela começa, de fato, a girar. E aí, você continua colocando força, continua tentando fazer ela ir pra frente, e ela começa a girar, e girar, e ela vai um metro, dois metros, três metros, e ela começa a girar com um pouco mais de facilidade. Você continua colocando força, você continua colocando a mesma força o tempo inteiro. E aí, em algum momento, você consegue, você começa a sentir ela sair da tua mão, porque ela já tem força suficiente sozinha pra continuar girando sozinha. Mas você, muito espertamente, não para de empurrar. Por quê? Porque ela tá ganhando uma coisa chamada... Momento. Ela tá ganhando momento. E o momento, na ciência, na física, é o momento onde você tem um embalo. Então, vai chegar um momento em que, se você simplesmente largar aquela roda, ou continuar imprimindo a mesma velocidade, se você largar aquela roda, ela vai continuar rodando na mesma velocidade, ou praticamente na mesma velocidade, porque ela é muito pesada, ela já tem uma robustez muito grande. E se você continuar aplicando velocidade nela, ela vai rodar cada vez mais rápido. 20 km por hora, 30 km por hora, 100 km por hora, e vai chegar um momento em que ela vai ser praticamente imparável, até porque o peso dela, a massa dela é muito grande, e a velocidade também é muito grande. Então, o momento dela é quase imparável. Mas aí, se alguém parasse e te perguntasse, falando, como é que você conseguiu mover isso? Pô, tá gerando super rápido, né? Como é que você fez pra conseguir gerar tão rápido? Você saberia dizer o momento em que isso aconteceu? Você saberia dizer qual foi aquele ponto do teu esforço, onde a coisa realmente começou a andar? Dificilmente. Isso porque você estava aplicando o tempo inteiro força, e o produto avançava o tempo inteiro. Então, foi uma construção, foi a composição de diversos fatores, nesse caso, diversos momentos de força, que aos poucos fizeram com que ela rodasse rápido. Mas, obviamente, se alguém chegasse de fora ali no momento, falasse, caramba, tá rodando muito rápido, como é que você fez? Incrível, a revolução do volante de Nessa. Você não saberia dizer qual foi exatamente o momento, né? E ela veria aquilo como nossa, como revolucionário, como aquilo realmente foi... Você acertou muito bem naquele ponto, mas, na verdade, existem vários pontos em que você acertou bem. Nesse caso, vários momentos onde você aplicou velocidade e mais velocidade. E, obviamente, o mesmo se aplica pra empresas, né? Pra negócios. Você não tem, necessariamente, um momento-chave onde você saiu daqui pra ir pra cá. Isso é muito difícil de acontecer. Até existe, tá? Mas é muito raro de acontecer, muito difícil de acontecer. Em geral, são micro-ações que vão elevando o momentum da tua empresa, onde fazem com que a tua empresa ganhe o momentum. E uma empresa que eu lembro muito quando eu falo de momentum é o Slack. Se você não conhece o Slack, deveria conhecer. É uma plataforma de comunicação interna pra empresas, né? E é possível também fazer grupos, na verdade, fora de uma empresa, né? Grupos, montar grupos e convidar pessoas pra participar daquele grupo, que é chamado de channel, né? Eles chamam de canal. E aí você pode se reunir com as pessoas que você tá convidando nesses canais, que é uma espécie de sala de bate-papo permanente, né? Onde você fica ali, sempre discutindo. Inclusive, já participei de alguns slow chats. Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito. Slow chats. Que são... Ao invés de ser um chat na hora que você fala um tempo real, você vai colocando ali, alimentando aos poucos, discutindo aquilo ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de três meses, enfim. Pra que não fique também uma coisa que ocupa muito as pessoas, né? Em geral, isso aqui funciona muito pra empreendedores. Eu participo um pouco. Mas por que o Slack me lembra Momentum e me lembra o volante de Inéssa? Porque a estratégia do Slack, desde o início, foi baseada em aquisição de usuário de maneira extremamente inteligente. Porque olha como o Slack funciona. Você tem o Slack aqui e aí você tem... Vamos colocar aqui novos usuários. Novos usuários. Então, aqui a gente tem um elemento, né? Novos usuários. E esses caras convidam outros usuários. Não vamos colocar nem como outros usuários. Vamos colocar como amigos, né? Ou barra colegas. Amigos barra colegas. Por quê? Porque isso aqui é uma ferramenta de comunicação interna. E não faz sentido esse cara usar sozinho. Esse cara entra ali pra conhecer o produto. Fala, pô, que bacana. Design interessante. O Slack tem uma super pegada de design, né? Coisa que deveria ser mais valorizada, inclusive, no meio digital. E esses caras, esses amigos aqui que entram, esses novos usuários que entram, eles convidam os seus amigos através da plataforma do Slack. Slack tem toda uma programação preparada pra isso. E aí eles convidam esses amigos aqui. Esses amigos se cadastram dentro da plataforma. E eles também convidam, uma porcentagem deles também convidam outros amigos e outros colegas. E esses caras aqui também convidam uma porcentagem pra novos usuários. Ou seja, aqui a gente tá realmente falando de um volante de inércia. Tanto que o Slack ganhou seus 16 mil, a gente tá falando de 16 mil usuários da plataforma em menos de seis meses. E se você não acha que usa muito, isso é muito sim. A gente tá falando de usuários empresariais. Lembre-se, né, o Slack tem um plano pago, né, que custaria 12 dólares, 6 dólares, depende das funcionalidades. Então, além de todas as funcionalidades que eram ótimas, o produto é muito bom, o Slack desenvolveu aqui uma espécie de volante de inércia, onde quanto mais usuários eles têm, mais amigos são convidados, que convidam mais usuários, que convidam mais amigos, que convidam... E por aí vai. Então, a gente tem um ciclo aqui fechado, onde cada vez mais pessoas que entram consomem o produto e convidam seus amigos pra consumir também o produto. E essa roda fica gerando uma força gigante. O Slack, pra quem não sabe, se tornou um unicórnio em um ano. A empresa com valuation acima de um bilhão em um ano. E esse tipo de conceito do volante de inércia se enquadra também pra outras empresas. Até no e-commerce a gente pode falar de volante de inércia, né. A gente tem a Amazon, por exemplo. Na verdade, qualquer grande e-commerce, ele vai ter uma quantidade cada vez... Quando ele tem uma quantidade grande de usuários, né, ele vai ter cada vez mais possibilidade de reduzir o preço dele. Afinal de contas, todos os preços dele são diluídos entre aqueles usuários. A gente pode ter uma margem menor porque eles ganham em volume. A Amazon é um exemplo, né, ou qualquer produto, assim, qualquer e-commerce que seja muito grande. No Brasil a gente tem alguns e-commerce que são muito grandes. Quanto mais fortes eles são, mais pessoas compram porque melhor preço eles têm. Ou vice-versa, né. Quanto melhor preço eles têm porque eles têm mais clientes, mais pessoas compram. E é um ciclo que não para, né. Quanto mais barato eles fazem, porque eles têm condições de fazer, porque eles compram muito, mais barato eles vendem, por isso mais pessoas compram e aí mais barato eles vão poder vender. E isso é muito difícil de ser quebrado. Mas no fim das contas, o volante de inércia também alerta a gente para outra coisa. Quando a gente procura, muitas empresas procuram, ah, não, vamos fazer isso aqui, que isso aqui vai, pum, vai decolar. Ou vamos lançar esse programa aqui, vamos fazer, vamos lançar esse produto aqui, que isso aqui vai explodir, isso aqui vai mudar completamente o cenário, o nosso faturamento, o nosso lucro, etc. E a gente se lembra, através do conceito de volante de inércia, que não é necessariamente uma coisa, não é um ponto que vai fazer tudo mudar, e sim a persistência, a persistência numa direção. Então, vamos lá.